Boa tarde, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial aqui no nosso live das seis horas do Donato e do Zaratini. O assunto é da maior importância. Por que os médicos cubanos estão concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz? Qual a contribuição, qual a participação que nós, os brasileiros, podemos ter nessa campanha internacional a ser decidida em Oslo, na Noruega, em janeiro do ano que vem? Qual a relação da participação dos médicos cubanos com o programa Mais Médicos no Brasil, que ocorreu no governo da Dilma? Esses são os assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. Esses trabalhos, os trabalhos de hoje, vão ser encaminhados pelo Zaratini. Seu microfone está ligado, Ivan, por favor. Mantenha o microfone desligado. Obrigado. Então, os trabalhos hoje vão ser encaminhados pelo Zaratini, que vai fazer aquele boletim sobre a situação de Brasília, sobre a situação do Brasil. E nós temos dois convidados muito importantes. O companheiro, o camarada, o irmão, Ivan Seixas, e a médica Célia Medina. Médica, infectologista, sanitarista, que vamos falar sobre todas essas questões. Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra para o Zaratini para dizer como foi o pós-fundeb, o pós-dilúvio. Então, vamos lá, Zaratini. Boa noite, Adriano. Boa noite, Ivan. Daqui a pouco está chegando a nossa médica, a nossa doutora. E, enquanto isso, eu quero só dar um resumo aqui, rápido. Ontem nós tivemos uma gigantesca vitória. Derrotamos o governo. O governo que está aí, doutora Célia. Boa noite também, cumprimentar. Nós derrotamos o governo fragurosamente, porque o projeto do Paulo Guedes e do Bolsonaro é acabar com as vinculações do orçamento, com o chamado dinheiro carimbado. Então, o Fundeb é um dinheiro carimbado para a educação, como tem o dinheiro carimbado para a saúde. Eles querem acabar com isso. Então, eles querem que não. Cada ano, o Congresso discute quanto vai pôr na saúde e quanto vai pôr na educação. E toca o barco. O que acontece? Se adotar esse sistema, você não tem planejamento, você não tem continuidade política, não tem continuidade nos projetos. Então, nós tínhamos que dar continuidade no Fundeb. O Fundeb é um fundo que iniciou lá na época do Fernando Henrique, só que na época dele o governo federal não punha dinheiro. Aí, com o governo Lula, virou Fundeb, foi ampliado, e o governo passou a entrar com 10% do total do fundo. E agora, nós conseguimos aumentar para 23%. O governo tentou boicotar a votação, tentou travar, fez propostas ridículas, como, por exemplo, eles queriam... Eles propuseram aumentar para 23%, mas eles queriam que 5% fosse para custear uma bolsa para as crianças, a chamada bolsa verde e amarela, para as crianças mais pobres. Então, eles queriam usar o dinheiro, que é de educação, para assistência social. Nós não somos contra ter dinheiro na assistência social, mas nós queremos que tenha dinheiro na educação garantido. Aí não deu certo isso. Aí eles inventaram uma segunda proposta. Não, vamos pegar os 5% e vamos dar um voucher para cada família colocar os seus filhos na escola infantil. Imagina você, Adriano, R$200. Aqui em São Paulo, o Bruno Covas fez essa política do voucher R$200 e não está conseguindo botar criança nenhuma, porque quem é que vai ficar com uma criança? Quer dizer, tem um custo para você tomar conta da criança, educar a criança, alimentar a criança, cuidar da criança. R$200 não paga. Não paga tudo isso. Tanto que a própria prefeitura, no custo per capita das crianças que estão nas escolas conveniadas, é R$600 mais a alimentação, mais o mobiliário e a manutenção. Então, eles vieram com essa outra proposta. Também não passou. E não passou porque nós tivermos, além da esquerda estar unida, nós tivemos também pessoas importantes do centro político, como a professora Dorinha, que é uma pessoa que agarrou a luta pela educação como bandeira e vem com a gente em todas as lutas. Ela foi firme. Outros deputados, como Gastão Vieira, lá do DEM, do DEM não, do Solidariedade do Maranhão, o Bacelar, que é um deputado da Bahia, do Podemos. Então, nós fizemos uma frente, uma frente em defesa da educação. E o resultado foi essa esmagadora vitória. Só votaram contra sete malucos bolsonaristas, liderados pela Bia Kicis e pelo nosso deputado de São Paulo, o Príncipe Orleanse Bragrança, que também votou o contrário. Então, eu acho que o resultado é muito bom. O governo não conseguiu operar, ficou travado, e nós tivemos essa vitória que agora a gente espera que o Senado ratifique, certo? E a gente consiga transformar em realidade o novo Fundeb a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Então, é isso, Adriano. Foi muito bom. E eu acho que quando a gente consegue ampliar a nossa unidade, a gente impõe essas derrotas ao governo. E o governo, agora ele está dizendo por aí que foi ele que conseguiu, ele que fez. É que nem o auxílio emergencial. Eles queriam dar 200, nós jogamos para 500, aí ele deu mais 100, 600, e aí virou, ele falou, não é coisa minha, eu que fiz. A Caixa Econômica gastando milhões em propaganda aí, propaganda até bonita, hein? Até bonita. E a mesma coisa ele vai querer fazer no Fundeb. Ele vai dizer, não, eu que dei 23%, não é essa esquerda, não. É picareta. O cara, além de tudo, é um picareta, certo? que não consegue nem defender suas próprias ideias. Mas vamos lá, vamos falar de saúde. Adriano, obrigado. Oi, Adriano. A doutora Célia Medina já está na sala, já entrou, mas nós vamos para ela e ainda está se acostumando com a tecnologia. Vamos passar a palavra para o Ivan Seixas. O Ivan Seixas está lá no... O Ivan Seixas está lá no nosso polo avançado de Foz do Iguaçu, lá na fronteira. Ele tem um serviço de evacuação de vários modelos. O cara pode escolher boia de caminhão para atravessar o rio. O Paraguai, de uma forma inteligente para lutar, fechou a fronteira com receio do Covid. O Ronaldinho Gaúcho não teve tempo de voltar. O Ivan está lá na guarda da fronteira, em Foz do Iguaçu, só olhando aquele Paranazão maravilhoso. Ivan, você que pertence à história do Brasil, toda a sua família, hoje nós vamos falar de Cuba, dos médicos cubanos, do plano da articulação internacional para atribuir o Prêmio Nobel da Paz aos médicos cubanos. E por que não falar da importância dos mais médicos no Brasil? Um dos programas mais espetaculares, mais importantes que ocorreram aqui no Brasil. Então, você, um gaúcho, que a sua família inteira dedicou a solidariedade à Cuba, a vida Cuba, recebeu essa solidariedade, que é um testemunho vivo da história do Brasil, fala um pouco da importância desse Prêmio Nobel da Paz para as brigadas de solidariedade, para os médicos cubanos, por esses chego e valas que andam pelo mundo todo. com a palavra, Ivan Seixer. Boa tarde, agora fica a responsabilidade fica grande, tanta coisa que você falou, até desse plano de evacuação aí que você inventou. Mas, boa tarde a todas e todos, boa tarde Zaratini, filho do grande e querido amigo Ricardo Zaratini. Você tem o nome do seu tio que era ator, que era o Carlos, Antônio Carlos, ele era. Ah, ele era Antônio Carlos. Antônio Carlos. Você era Carlos, provavelmente, como toda geração de Carlos que teve no país, por causa do Carlos Prestes, Carlos Maranghella, e tudo mais. Boa tarde, doutora Célia, boa tarde, meu querido amigo, companheiro de luta e de cela na cadeia. Adriano Diogo, meu comandante na Comissão Estadual da Verdade. Eu acho que, assim, a gente falar dos médicos cubanos fica até meio estranho porque as pessoas falam dos médicos cubanos como se fosse uma empresa que sai por aí vendendo serviço. Eles são muito mais do que isso. Eles são a expressão maior das brigadas internacionalistas, que o movimento de esquerda mundial tem isso. Então, você tem as brigadas internacionalistas que foram lutar contra o fascismo na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, que tinha os brasileiros como Apolônia de Carvalho, Salomão Malina, David Capistrano, foram lá para a Espanha e depois que terminou a Guerra Civil Espanhola foram lutar contra o nazismo na França. Você tem essas brigadas que são brigadas internacionalistas de solidariedade, de reforço. Você teve, inclusive, no começo da Revolução Cubana, você teve brigadas brasileiras que foram ajudar na erradicação do analfabetismo. O próprio Paulo Freire encabeçou essas brigadas. Aí, em São Paulo, a gente tem a companheira Elza Lobo que participou dessas brigadas de solidariedade à Cuba para a alfabetização de Cuba. E, em retribuição, você tem hoje esse trabalho dos médicos. anos depois, quando o imperialismo tinha causado muitos danos à produção de cana-de-açúcar, brigadas internacionais do mundo inteiro foram lá voluntariamente para colher cana para poder salvar a economia cubana. Então, você tem essa característica das brigadas internacionalistas que é uma coisa de esquerda, generosidade revolucionária para com os outros povos. E os médicos, eles têm essa característica. Eles são, obviamente, assalariados para poder se manter, manter as suas famílias, mas eles têm como preocupação maior a solidariedade aos outros povos. Eles vieram aqui, não foram para ficar num consultório nos jardins em São Paulo e foram para os interiores, para as aldeias indígenas, para o sertanejo, para as periferias das grandes cidades, onde os médicos brasileiros não vão, porque não querem, não tem um consultório confortável lá. E essa visão de solidariedade, ela tem que ser premiada nesse momento, porque eles foram para a Europa agora, como foram já em terremoto no Haiti, no Irã, na China, na Turquia, as brigadas internacionalistas cubanas foram, marcaram presença lá com o seu conhecimento de terremotos, de catástrofes e também da medicina, propriamente dita. Você tem socorristas e tem os médicos. E eles foram para a Europa agora, você tem várias cidades lá, como Turim, por exemplo, está apoiando essa causa de dar o Prêmio Nobel da Paz, porque não é o Prêmio Nobel de Medicina, porque eles não inventaram nenhuma vacina, mas eles têm o trabalho de solidariedade em nome da paz. E eles foram para lá, se arriscando, como foram na África com o ebola, eles foram e foram decisivos para a contenção da epidemia, da pandemia que a gente está vivendo hoje. então nada mais adequado do que se premiar esse grupo, essas brigadas, que é um reconhecimento a essa tarefa de solidariedade generosa que os cubanos têm, e isso é uma coisa muito importante a gente sempre lembrar, até porque agora estamos vivendo o dia da rebeldia cubana, que é 26 de julho, 26 de julho, e a gente tem que lembrar o que esse povo fez de solidariedade. O povo cubano recebeu os nossos companheiros e companheiras, principalmente as viúvas, os combatentes que foram assassinados na ditadura brasileira, o povo cubano recebeu lá e adotou aquelas pessoas brasileiras, chilenos e outros povos como seus companheiros da humanidade. Não é companheiro de luta só, companheiro da humanidade. E os nossos amigos cubanos deram formação profissional para todos os jovens que saíram daqui crianças e foram para lá, deram paro para as mães. Então, assim, você tem uma solidariedade cubana que é magnífica, não é uma coisa pouca, não é uma coisa que a gente pode dizer, tá, mas fez outras coisas erradas, não tem, é absolutamente perfeito. E é também, e principalmente, uma preocupação com a paz. Eles vão, independente, já se ofereceram, já chegaram aí, inclusive, para os Estados Unidos, com catástrofes, para poder ser solidários. a escola de pioneiros, que era a escola da juventude das crianças cubanas, foi transformada num grande hospital para as vítimas de Chernobyl. Não tinha nem a União Soviética, e eles estão lá, até hoje, a gente tem russos lá que se recuperam das queimaduras de radioatividade. Nesse hospital de solidariedade que os cubanos fizeram. E isso mostra que os cubanos, eles têm que ser reconhecidos pelo trabalho, pela generosidade, pela luta, pela paz. E a característica do movimento socialista, comunista, é lutar pela paz. E mais do que tudo, reconhecer que esse movimento, ele tem que ser premiado para ter mais outras iniciativas desse tipo. Querida companheira Célia Medina, médica, uma das pessoas que mais se especializou na questão dos mais médicos no Brasil, formada, médica formada em Sorocaba, companheira da primeira hora. é importante essa campanha aqui no Brasil de solidariedade aos médicos cubanos que atenderam no mundo todo. É importante o trabalho que os médicos cubanos fizeram no Brasil através do programa Mais Médicos. Foi importante? Quais os dados? Quais os resultados? como devemos participar e incentivar essa campanha? Fazer dela uma campanha de massa com muito entusiasmo. Querida médica, infectologista, sanitarista, professora Célia Medina, com a palavra. Bom, em primeiro lugar, em primeiro lugar, te pergunto, vocês estão ouvindo bem? Porque meu computador deu problema, eu estou aqui. Primeira vez que eu faço esse tipo de coisa em celular. Então, o negócio está bem improvisado, desculpa. Então, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente é um prazer falar deste povo cubano, esses nossos companheiros latinos revolucionários e desses médicos cubanos que muito, muito deram pelo país. Começando assim pela... Eu gostaria também, antes de responder diretamente, Adriano, gostaria só de complementar algumas palavras do companheiro que falou sobre as brigadas e sobre o exemplo de Cuba que está sendo agora atacado pelo Trump para que eles não consigam esse prêmio, que realmente não é fácil conseguir, é um exemplo que não é de agora. Eles começaram isso em 1960. Eu tive a oportunidade de ir a Cuba várias vezes e fui no início da minha fase de médico de formação, logo após vocês mencionaram o David Capistrano, o David Capistrano, o pai, o David Capistrano, o filho, foi uma grande liderança nossa e liderou a criação do Sistema Único de Saúde da minha geração, teve a oportunidade de participar disso desde o início, nos anos 70 ainda. E aí, nesse momento, nós visitamos Cuba, porque Cuba já era um exemplo. Então, o nosso sistema de saúde, além de tudo o que os médicos cubanos agora nos ajudaram no programa Mais Médicos, eles já nos ajudaram lá nos anos 70. Eu tive a oportunidade de conhecer uma unidade de saúde como funcionava em Cuba. Fui para lá pela primeira vez por conta de um congresso internacional de saúde pública e visitei e vi todo o funcionamento e é claro que isso nos inspirou. Então, o nosso SUS, hoje, que temos que nos orgulhar dele, temos que defendê-lo, ele tem na sua genética modelos de sistema de saúde como o de Cuba. Também está certo que fomos à Itália, vários de nós ali daquele grupo do Partido Comunista junto com o Davi, fomos cada um para um canto, Inglaterra. Então, o SUS não foi uma criação de inspiração, como a gente disse, foi uma transpiração, porque a gente teve essa oportunidade. Então, Cuba vem nos ajudando desde então, não só nos inspirando pela luta revolucionária, mas pela assistência à saúde, com todo esse comprometimento humanitário, solidário, muito diferente do que a gente vê em países ricos como o próprio Estados Unidos. Então, nesses anos todos, a partir dos anos 60, acho que uma informação também interessante, é que Cuba resolveu formar muito médico, porque muitos médicos fugiram de Cuba e foram para Miami depois da Revolução. Eles perderam mais da metade dos médicos. Imagina um país que perde mais da metade dos médicos. Imagina o Brasil, o Brasil perdendo de repente, que já tem pouco, mais de metade dos seus médicos. Então, isso foi um estímulo e uma necessidade e eles começaram a formar mais médicos. Então, outra ajuda importante antes do nosso programa Mais Médicos foi a ajuda na formação de médicos que Cuba deu para o mundo inteiro. Eles criaram nos anos já, isso é há menos tempo, eu acho que é anos 90, final dos anos 90, eles criaram a ELAM, a Escola Latino-Americana de Medicina. E ali eles formam médico para o mundo inteiro, para países subdesenvolvidos, para países africanos, para países latino-americanos e até para países ricos como os Estados Unidos. Muitos médicos do Canadá e dos Estados Unidos se formam, se formam até hoje nessas escolas, porque esses países têm uma dificuldade de formação de médicos que fazem assistência, que a gente chama de assistência básica de saúde, que é a assistência que acompanha a família e que é uma especialidade também. E Cuba forma esses especialistas no acompanhamento de família. Então, desde então, se formaram, inclusive, para o nosso país, muitos médicos se formaram em Cuba. Principalmente nos anos, é claro, nos anos de nossos governos, no Lidium, se formaram muito mais. Então, nós temos hoje, por exemplo, nossos companheiros do MST, com essa formação, muitos médicos que nasceram e cresceram embaixo das lonas, dos assentamentos, hoje são bravos, muito bons, excelentes médicos, e que se formaram ou na Ilan ou na escola latino-americana. A Ilan tem uma, vamos dizer assim, uma subsede na Venezuela. um acordo entre o Chaves e o Fidel, ainda, criou uma escola na Venezuela, onde são formados, até hoje, muitos médicos brasileiros. todos os países, e não só o Brasil, dar um voto de apoio a essa campanha de Prêmio Nobel da Paz para os médicos cubanos. todas as brigadas médicas que foram, acontecem e aconteceram em mais de 60 países, elas têm um formato. Países muito pobres, a prestação desse trabalho é feita gratuitamente. O país só se responsabiliza pelo transporte e pela alimentação do médico. Cuba não recebe nada de volta quando se trata desses países. Agora, os países que têm mais recursos pagam, e é muito justo que alguns paguem e ajudem Cuba a continuar a fazer esse trabalho, porque não existe no planeta, a não ser raras exceções, médicos que trabalham nesses programas, como Médicos Sem Fronteiras e outros similares, fora isso nós não temos. Quem foi enfrentar o ebola na África, que foi uma doença terrível, mas de letalidade muito maior do que o Covid-19, muito maior do que esse vírus que está aqui agora nos atormentando? Quem foi dar conta e exterminar essa doença? Os médicos cubanos. Então, é muito merecido, né? Eu não sei se a gente vai ter outra rodada para mim falar, ou eu estou me estendendo aqui, gente, por favor. Está indo muito bem. Ou eu termino? Não, pode concluir, aí o Donato entra e vai haver uma nova rodada. Bom, então eu vou deixar para a próxima rodada o Programa Mais Médico no Brasil, já que eu gastei muito tempo até agora. Desculpem. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Donato, assume o comandante. Boa noite. Boa noite, Adriano, Zaratini, Ivan e Célia. Me desculpe o atraso, mas hoje tinha... Teve uma batalha de tararé na Câmara. Se anunciou uma briga mas ela ficou para a quarta-feira que vem, mas a gente teve umas escaramuças lá e conseguiu adiar um projeto muito complicado sobre a educação, o PL452 do Bruno Covas, que, enfim, tem muitos problemas da história do retorno às aulas e a gente está na batalha aí para que as aulas só retornem com segurança e protegendo as vidas em 2021. Enfim, mas consegui chegar a tempo, é um prazer estar aqui com o Ivan e com a Célia e numa causa tão importante como essa, né? Valorizar a solidariedade, né? Valorizar a defesa da vida nesses tempos tão reacionários com tanta gente que prega a morte, né? Que valoriza essa cultura da morte, a necropolítica, como se fala. É muito importante a gente valorizar aqueles que defendem a vida. Eu, Adriano, já havia me sugerido, a gente já está começando a articular na Câmara, uma frente parlamentar em defesa do prêmio Nobel para os médicos cubanos para tentar construir um, enfim, várias iniciativas que vão agrupando todos aqueles que consideram que esse trabalho é fundamental no mundo todo. E a gente teve uma experiência muito recente aqui no país que a gente conhece de perto, né? A gente atua basicamente na periferia de São Paulo e nós sabemos de vários bairros que tiveram os médicos cubanos e sabemos como foi a relação com a população, aquele primeiro estranhamento da língua e depois os médicos são adorados porque são atenciosos, porque vêm com uma cultura de atenção básica muito diferente da nossa, valorizando a relação com o paciente, sendo muito atenciosos, muito cuidadosos, que mostram toda uma formação humanitária desses médicos e a gente conhece vários aqui na Zona Sul, lembro do Jardim Macedônia, que é um bairro aqui no Capão Redondo, tinha um casal de médicos cubanos muito queridos pela população que fizeram um trabalho excelente, infelizmente nessa onda reacionária aí a gente acabou ficando sem os médicos cubanos e quem perdeu foi a população, infelizmente a população continua desassistida sem a possibilidade de ter médicos tão valorosos, tão dedicados e com essa formação tão humanista que os médicos cubanos têm, né? Então a gente vai batalhar muito aqui para fortalecer essa iniciativa, para, enfim, dar um outro patamar de divulgação e de adesão de outros parlamentares que possam entender a importância desse gesto de conceder o prêmio Nobel aos médicos cubanos. Então queria parabenizar o Ivan e a Célia que estão nessa luta e nos colocar à disposição, né? Para que a gente possa fortalecer esse pleito e a gente sensibilizar o máximo possível todos e todas. Doutora Célia está sem som? Está desligado. Não, é que ela não está ouvindo. Tenta falar com ela e entrar e sair, por favor. Ivan, vamos fazer mais uma rodada. Continua aí você que está nesse posto avançado de Foz do Iguaçu. Se a situação piorar muito, vamos todo mundo aí para a fronteira. Mas fala um pouco mais da solidariedade ao povo cubano, a solidariedade ao povo cubano e do povo cubano conosco, os médicos, as brigadas. Vamos lá, Ivan, retoma aí o seu posto avançado de Foz do Iguaçu, da fronteira. Está desligado, Ivan. Desculpa, eu queria pegar uma coisa que a doutora Célia falou, que é o Davizinho, Davi Capistrano da Costa, filho, filho do grande Davi Capistrano da Costa, ele foi secretário de saúde do Tugan Gerami em São Paulo. E ele que implantou o chamado modelo cubano de saúde familiar, que é hoje o PSF, que é os programas de saúde familiar, foi uma coisa trazida pelo Davizinho da experiência cubana, dos policlínicos e tudo mais. E isso é uma coisa que todo mundo hoje fala do programa de saúde da família, mas não se toca de onde que vem isso, como o próprio SUS. Isso é uma experiência da revolução socialista cubana que o Davizinho, o Davi Capistrano da Costa, filho, que é um exemplo de revolucionário e de médico ao mesmo tempo, ele trouxe para o Brasil e foi um sucesso lá em na prefeitura do Tugan Gerami interior de São Paulo, depois em Santos, que ele acabou sendo prefeito. E essa experiência é extremamente rica, só que ela é tão fabulosa que ela faz parte do cotidiano das famílias brasileiras e que não ligam uma coisa com a outra. É normal, é isso, o SUS é ótimo, o programa de saúde da família é maravilhoso, mas de onde é que vem isso? Isso vem da revolução cubana, vem do Davizinho, Capistrano, que traz para cá uma experiência vitoriosa e efetivamente competente que salva vidas. Você vai a Cuba, em todos os bairros tem policlínico. O médico, ele não mora em outro bairro, ele tem que morar ali na comunidade. Se a população precisar, bate na porta da casa dele, que fica em geral em cima do policlínico ou atrás do policlínico, e ele atende na hora, porque ele está ali para atender a família, atender o bairro. Então, essa experiência só é possível num país que o Estado é socialista. Isso é uma demonstração muito clara de que essa saúde coletiva que é feita em Cuba, socialista, ela é vitoriosa. e nada mais adequada do que você pensar que essa saúde coletiva, socialista, ela é solidária, ela é generosa, que vai inclusive para outros países. Porque os cubanos vieram para cá, para o Mais Médicos, em detrimento das suas famílias, porque eles deixaram muitas vezes as famílias em Cuba, e a direita fascista ficava inventando aquelas coisas que era explorado, não sei mais o quê. E o fato de ser dado uma parte do salário para o Estado cubano, que foi que formou aquelas pessoas, é altamente criticada pela direita, pelos fascistas. São os mesmos que fazem a rachadinha, são os mesmos que achacavam os funcionários dos seus gabinetes pegando metade do salário. Então, é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. O Davizinho, Capistrano, a medicina cubana, elas estão na nossa vida muito mais do que nós percebemos, através do SUS e através do Programa Saúde da Família. Que eu até levanto a bola para a doutora Célia comentar isso, se não é verdade o que eu estou falando. É perfeito. Deixa eu só falar uma coisa, doutora Célia, para aproveitar o gancho aí. A direita, ela soltou sempre uma história, inclusive o Mandetta, esse que foi ministro da Saúde, quando ele era deputado, ele combateu muito mais médicos, ele era contra, ele fez oposição, ele trabalhou contra, e eles diziam que eram agentes cubanos, que o que estava vindo aqui... Oi? Eram guerreireiros, na verdade. É, pelo menos eram agentes que vinham aqui para fazer subversão. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco também sobre esse aspecto político da formação desses médicos cubanos, a formação política deles, né, e qual era o objetivo deles, e se foi formada alguma célula revolucionária no Brasil, se a senhora tem notícia de alguma célula. É, eu acho que a gente... Eu acho que a gente... Espera só um pouquinho, gente, desculpa, eu hoje estou atrapalhada aqui com isso. Pronto. Desliguei. Põe com fone de ouvido, aí, isso é melhor. Desliguei. Então, eu acho que a gente precisava de fato fazer uma... alguma reclamação ao governo cubano, porque esses médicos, afinal, vieram aqui e não fizeram nenhuma revolução, nenhuma... Nenhum... Não nos prepararam para essa... Para nenhum levante, foi... Realmente, eles falharam nesse aspecto 100%, né? Então, realmente, esse mundo nosso de fake news, de mentiras, né? É uma... E agora, vocês viram que eles, inclusive, estão usando a OPAS para começar a investigar os recursos que Cuba recebeu e recebeu do Brasil para incriminar tanto nossos governos quanto o próprio governo cubano, né? Tentando criar alguma coisa, alguma calúnia, mais uma dessas mentiras grossas, né? Desse governo, né? O Trump não tem como esconder que ele tem um quarto das mortes do mundo, né? Como é que um país sozinho deixa morrer um quarto, o equivalente ao quarto das mortes do mundo, né? E aí, então, ele tem que desviar a atenção e nos acusar e tudo mais. mas, assim, voltando, então, ao trabalho dos médicos cubanos no Brasil, realmente, por que que médicos como Mandetta fazem e fizeram muita campanha, né? Assim, na medicina, eu não digo que a maioria, é uma minoria, existe uma minoria de médicos que domina, inclusive, os nossos conselhos e que são contra o SUS desde sempre. Nós lutamos muito no início da nossa construção do SUS, isso lá nos anos 70 ainda, em plena ditadura, quando os nossos estavam assassinando, né, os nossos militantes comunistas, ainda nos anos 70, que morreram centenas, milhares, ainda estavam sendo mortos, e, nesse momento, a gente ainda conseguiu criar o SUS, né, em São Paulo nasceu um grupo liderado pelo David Capistrano, tínhamos já no início uns 40 médicos dentro do Partido Comunista, e começamos a engendrar um movimento que se chamou o movimento Renovação Médica, coincidiram mais duas coisas interessantes, sabe quando o universo cria aquele, as situações, né, naquele lugar, naquele momento, tinha duas coisas importantes também acontecendo, um secretário de saúde, visionário, né, chamado Walter Lezer, ele resolveu formar, assim, a toque de caixa, 600 médicos sanitaristas no estado de São Paulo, ele era o secretário estadual de saúde, então ele pegou toda uma juventude que éramos nós, juventude dos 68, a geração 68, né, foi o ano que a gente militou, foi para a faculdade e saiu aquele rebanho de pessoas que escolhiam saúde pública e que, portanto, já tinha uma tendência de esquerda, né, e ele botou 600 jovens na rede estadual de saúde do estado de São Paulo inteiro. Isso foi uma fermentação importante, né, um secretário, essa turma toda, organizações de esquerda, várias, a principal, a maior era do Partido Comunista, na época, o PCB, e, e, e junto disso, a gente também tinha igreja, né, a gente ainda tinha igreja progressista e tínhamos Dão Paulo Evaristo Arnes, então, em São Paulo, fervilhavam as pastorais em geral e as pastorais de saúde, então, foi a junção desses médicos sanitaristas na rede com as pastorais de saúde, com esse secretário progressista que a gente conseguiu começar a luta por um sistema de saúde que, na época, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha em municípios como Guarulhos, onde eu trabalhei, você tinha 12 hospitais enormes e só quatro unidades de saúde, era um sistema invertido, era um sistema hospitalocêntrico, hospitais privados, todos os recursos da Previdência iam para esses hospitais, e essas unidades de saúde eram meio elefantes brancos, não tinha nada, não tinha poucos médicos, não tinha praticamente função, e assim, então, começou a luta pela criação desse SUS, que foi vitoriosa com muita, muita luta, só que o setor privado nunca, nunca aceitou isso, e tenta, até hoje, acabar com o SUS, e então, esses companheiros aí, Mandetta, companheiros não, esses médicos dos conselhos de medicina, Mandetta, é um exemplo, são contra a vinda de médicos cubanos, são contra a formação de médicos em outros países, são contra a, inclusive, a validação, a revalidação dos diplomas, porque eles não querem que tenham muitos médicos, porque o setor privado vive de lucro e eles querem ter lucro e não querem ter muito médico no SUS, inclusive, para a rede privada não ser prejudicada. Então, é por isso que fizeram toda essa campanha e ainda hoje, vocês talvez saibam, é um absurdo, nós temos cerca de mil médicos no país formados nessas universidades que não podem praticar a medicina e nós estamos nessa pandemia, faltando médico e eles não podem. Por quê? porque esse grupo não, hoje eles estão no poder, junto com o Bolsonaro e não permite que esses médicos sejam contratados. O Flávio Dino, o consórcio do Nordeste, está lutando bastante e tem tido umas vitórias e esperamos que isso se resolva aí na luta de todos. e o que eles fizeram com isso? Eles fizeram e com a expulsão horrorosa que foi em dezembro de 2018, a expulsão ofensiva que o Bolsonaro fez aos médicos cubanos, nós tínhamos ainda cerca de 10 mil médicos cubanos no Brasil. Inicialmente, o programa, um programa gigantesco, maravilhoso, o ministro Padilha até hoje precisa ser reverenciado por isso, ele teve a coragem de fazer um programa grande e que não se esgotava apenas em trazer médicos estrangeiros, vieram médicos de vários países, viu gente, não foi só de Cuba não, Cuba, dos 18 mil médicos estrangeiros que vieram, 15 mil eram cubanos, os demais eram de outros países, vieram médicos de países europeus, da Itália, da França, de Portugal, da Inglaterra, nós tivemos uma riqueza maravilhosa aqui de médicos e nós conseguimos na época atingir mais de mais de 4 mil municípios, o Brasil tem 5 mil e poucos municípios e mais de 4 mil municípios receberam esses médicos. Desses 4 mil, cerca de 1.500 nunca tinha tido médicos sequer. E esses 1.500 ficaram sem médico no momento que o Bolsonaro expulsa os médicos cubanos. médicos. Inclusive, esse tema que está se discutindo muito, que é a questão da saúde indígena, nós temos um dobro de letalidade entre os indígenas pela Covid, por quê? Porque não tem médico, os indígenas saem e morrem nas canoas, às vezes tem que viajar dias e dias em canoas para chegar num serviço de saúde. É isso que está acontecendo. Além deles serem contaminados pelos invasores, eles não têm quem os atenda, porque só os médicos cubanos, na grande maioria, é que iam trabalhar nessas aldeias. Temos ali, sim, honrosos, valorosos médicos brasileiros que continuam trabalhando, mas o número é muito pequeno para a necessidade. Então, mais ou menos 60 milhões de brasileiros foram beneficiados por esse programa. Eu, na época, trabalhava no município do Embu das Artes, já tinha me aposentado na Secretaria de Estado de Saúde, que eu trabalhei a vida toda lá, na vigilância, inclusive. Eu estava no Embu das Artes, coordenava lá a vigilância, nós recebemos 17 médicos cubanos. Isso dobrou o número de médicos na cidade, para ter ideia. Eu só estou dando um exemplo, que é um exemplo que cabe para o resto. Durante três anos, eu trabalhava, coordenava a vigilância, então, analisava os dados de saúde. Só no segundo ano dos médicos cubanos, nós já tínhamos ganho, já vimos ganho, uma média de dois anos a mais na média de vida da população de Embu das Artes. Olha o impacto disso. Pensa, cada, isso é uma média, né? Mas vocês podem imaginar, isso beneficiou adultos, crianças, principalmente crianças, mortalidade infantil diminuiu, ganhamos dois anos de vida média, apesar de naqueles anos a polícia militar de São Paulo estava naquele processo de aumentar a morte de jovens na periferia. E Embu das Artes, periferia da periferia, teve, sofreu vários, várias perdas de jovens nas periferias. Apesar disso, a nossa média de vida aumentou em dois anos. então esse é o impacto do trabalho desses médicos que eram, que foram um exemplo, um exemplo para as unidades. Nas unidades de saúde, muitos, muitos médicos brasileiros aprenderam com eles, tiveram boas relações, de amizade. É claro que uma outra tinha problema, um ou outro médico era contra e teve problema, mas na maioria das situações foi muito positivo. É um legado que, sem dúvida, temos que recuperar quando a gente também tiver essa possibilidade. E, da mesma forma, recuperar todo o programa, porque o programa previa a formação de um número muito grande de médicos, uma instalação de muitas faculdades de medicina que foram interrompidos. Esses projetos, muitos deles foram, conseguiu se concluir, mas uma boa parte não se conseguiu. Então, a gente continua tendo pouco médico no país. Nós temos uma das menores proporções de médicos por população do planeta. É isso. Adriano, só para lembrar, a doutora Sérvia falou nisso, só para complementar. Nós aprovamos uma lei que esse exame para permitir que os médicos possam trabalhar no Brasil é um exame que se chama Revalida. Esse exame nós aprovamos uma lei que tem que ser feito duas vezes por ano. O Mandetta ficou lá um ano e três meses não fez nenhuma vez. Nenhuma vez. Entende? Então, hoje ele, muita gente está sendo enganada pelo Mandetta e parece que ele ficou bonzinho, mas ele tem muita culpa pela situação que nós estamos vivendo aí. Não sei se a doutora Célia concorda comigo. Então, a família do Mandetta é dono de uma das faculdades, né? Eles devem saber disso. E aí, o que que eles dizem, como é que é essas faculdades de medicina privadas? O médico formado fora, se for lá e frequentar durante um ano, um ano e meio, aos custos módicos de 10 mil reais por mês, ele tem o seu CRM validado. Então, é isso, né? Isso também não, é principalmente disso que se trata, né? Doutora Célia, aqui tem uma coisa que eu achei interessante, um comentário, da Maria Elizabeth Carneiro. Eu falo o seguinte, essa memória do SUS e do Mais Médicos precisa ser escrita. Relato importantíssimo. A senhora planeja escrever ou fazer um depoimento que a gente possa não perder esse fio da meada que às vezes se perde no debate, se perde ao longo do tempo, mas toda essa recuperação que a senhora fez sinteticamente, mas com muita riqueza, desde a ida do Walter Lezer até aquela conjuntura especial da Igreja Católica, do grupo de médicos do PCB, do David Capistrano, e recuperar esse período todo mereceria de fato um livro que seria importantíssimo para que a gente preserve a história e a valorize, porque a gente não chegou até aqui sem muita luta e sem muita gente se empenhando demais, muitas vezes anonimamente. Na verdade, Donato, tem muitos livros publicados, e não só no Brasil. Faz muito tempo eu recebi a visita de um revista, visita mesmo pessoal, um professor de Nova York fazendo a pesquisa dele de doutorado ou pós-doutorado, não lembro, tentando entender por que o Brasil tinha lá no SUS e os Estados Unidos não tinha, então ele veio nas raízes da origem do SUS e ele publicou uma tese, também já a OPAS já publicou, já pediu nossas contribuições, já escreveu capítulos de livros, tem muita coisa publicada, tem uma história escrita, não sei se suficiente, mas tem. Eu acho importante, agora o que eu acho mais importante de tudo nesse momento, nesse momento, é a gente aproveitar a situação e eu tenho falado isso com meus companheiros da saúde, a gente tem que conseguir aprovar alguma coisa de impacto em termos de recursos para o SUS, sabe, o fundo que foi aprovado para a educação, a gente tem que aprovar uma coisa importante dessa para o SUS, a Dilma tinha conseguido aprovar os 25% do pré-sal para o SUS, ia ser uma coisa fantástica, a gente tem que tentar nesse momento que ainda estamos em pandemia, que todo mundo está entendendo a importância do SUS como nunca, está sendo valorizado, e temos que fazer isso, acho que é uma campanha que cabe a nós todos, do nosso partido, nós todos da área de saúde, todos os parlamentares, políticos, vereadores, enfim, acho que essa seria uma coisa muito importante a fazer ainda esse semestre, esse ano, porque depois que vier a vacina todo mundo já vai acostumar, todo mundo vai falar mal do SUS de novo, vai contar aquela história, né, uma coisa que vocês devem ter visto essa semana, as pessoas pagam esses convênios médicos, seguro-médio, seguro-saúde, pagam fortunas, e agora eles não querem pagar nem os testes para os seus segurados, né, e quem está fazendo o teste? É o SUS, então a própria classe média, até a classe média média-média, que não quer pagar 300 reais, aí, e que o seguro dela não cobre, eles estão vindo nas nossas unidades fazer teste, é isso. Então é um momento que até eles ajudariam a valorizar o SUS, eu acredito. Zalatini, tem alguma iniciativa no congresso, alguma coisa nesse caminho que parece interessante, que a doutora Célia apresentou? Olha, Donato, a gente sempre luta ali para garantir, né, essa vinculação dos recursos aí para a saúde, tem uma vinculação, é evidente que o problema maior nosso é que, como a doutora Célia falou, tem uma disputa com a iniciativa privada, com a medicina privada, e eles, a concepção deles, o SUS é uma coisa que não é boa para eles, porque o mercado fica restrito, eles querem ampliar, tanto que o próprio Mandetta defendia a ideia dos vouchers também na saúde, os planos baratinhos, os planos de saúde em que a pessoa pagaria um pouquinho para ter acesso à medicina, né, então, a gente tem combatido isso muito fortemente, né, e tentado resistir e garantir o sistema único de saúde, essa luta, né, Donato? Leandro, eu acho que você podia fazer aqui, você que comandou desde o início aqui, fazer o nosso encaminhamento final aí para a gente ouvir o Ivan, a doutora Célia, se quiser colocar alguma questão para os dois, É, eu gostaria, Ivan, você que vive aí no extremo oeste do Paraná e o Paraná teve muita subnotificação aí da Covid, né, e, então, esse, tem essa, e aí você está exatamente na fronteira, na fronteira, onde o Paraguai, tido como um estado atrasado, coisa, teve um trabalho muito parecido ao da Argentina, de contenção, muito parecido com o do Uruguai, e aí em Foz do Iguaçu teve várias manifestações contrárias ao, ao, ao respeito às normas sanitárias, né, então, eu queria, como última, quase, da sua participação, lógico, você pode falar o que você quiser desse assunto dos médicos cubanos, como é que você vê esses contrastes aí nessa tríplice fronteira, Argentina, Paraguai, Brasil, de comportamentos tão heterodoxos, de povos que preservam a vida, o Paraguai fez um fechamento radical da sua fronteira, quando teve uma possibilidade lá de um pessoal entrar pelo norte, furando a fronteira, o governo reagiu de uma forma impressionante, fala um pouco desse clima aí da fronteira, dessa tríplice fronteira, porque aqui no Brasil chega coisas horríveis, que o governo da Argentina está numa falência total e que essa, essas medidas restritivas aprofundaram a crise, né, enfim, dá um panorama aí da fronteira para a gente, por favor, Ivan. Olha, aqui em Foz do Guaçu a gente tem uma visão muito interessante do Paraguai e da Argentina, né, porque a gente está muito presente, então, aqui em Foz a gente comprar coisa, vai para o Paraguai, até botar gasolina, imposto Petrobras do lado do Paraguai, a gente ia, que era mais barato que a gasolina aqui dentro do Brasil, só para você ter uma ideia, a relação é muito misturada nesse tocante. Só que o governo paraguaio, que é mais do que neoliberal, né, lá não tem praticamente a participação do Estado em nada, foi muito mais sério do que o governo do delinquente Bolsonaro. O governo do presidente Fernandes na Argentina foi absolutamente sério e preocupado com a população, ele está, não é só que a economia paralisou, mas ele está pagando as bolsas para as pessoas se manterem comendo, vivendo, né, então é um negócio muito sério. O Paraguai, para você ter uma ideia, aqui você tem um rio que atravessa uma ponte, que se você bloqueia a ponte você não atravessa. Agora, mais para cima, em Mato Grosso, você tem Pedro Ramos Cabageiro com a fronteira brasileira, é fronteira seca, você atravessa a pé, né, lá eles tiveram que fazer um bloqueio por um motivo muito simples, 90 e tantos por cento dos infectados paraguaios eram pessoas que tinham passado pelo Brasil, que tinham ido para o Paraguai, indo do Brasil para lá. Então, assim, ficou muito claro que a fonte de contaminação era o Brasil, né, então eles fizeram o bloqueio com toda razão, não há possibilidade. Hoje, a ponte da Amizade que liga Foz do Iguaçu à Ciudad do Leste, ela está fechada, mas os caminhões com produção do Paraguai para descarregar lá em... no porto de Paranaguá ou que vão do Brasil para lá, só passam os caminhões, as pessoas não passam, então está de muito difícil, tem problemas disso. os comerciantes que têm comércio no Paraguai querem abrir a fronteira, mas o Paraguai resiste. Então, assim, isso dá uma visão de que eles estão olhando com seriedade. Agora, tem uma explicação para tanta seriedade, é que o Paraguai, por ser um país que não tem um Estado, praticamente, não tem um Estado, né, não tem hospitais com UTI suficiente para atender se houver uma epidemia generalizada. Então, eles travaram para não piorar a situação que tem. A população pobre não tem um SUS lá. As pessoas no Paraguai praticamente não tem uma classe média, tem ricos ou pobres. E os hospitais, mesmo os hospitais que tem lá que são privados, eles são limitados para uma epidemia. Então, eles não querem contaminar. Então, houve uma preocupação radical de não deixar brasileiro ir para lá para contaminar. Vendo essa empáfia bolsonarista de tem que abrir, faz, não sei mais o quê, essa coisa delinquente que eles têm, o Marito Abdo, que é o presidente do Paraguai, ele disse com todas as letras, não passa nem pela cabeça abrir a fronteira com o Brasil. Já estão programando, talvez, abrir a fronteira Paraguai-Argentina no final do ano. Há uma programação, mas para o Brasil, não. Então, isso mostra a seriedade da situação e a preocupação dos governos de Paraguai e Argentina com essa coisa insana que está se vendo no Brasil, que absolutamente não tem preocupação com contágio. Então, abre, vamos abrir, vamos permitir, e isso é um negócio complicado. Aqui em Foz, a prefeitura, que é um prefeito sério, ele teve uma postura muito dura e começou a multar porque as pessoas da burguesia estavam fazendo grandes festas em sítios, em suas casas, sem máscara, sem nada, festas. E isso passou a ser um foco de contaminação. Então, foi proibido. Hoje, tem até bairros interditados aqui porque tinha muita fonte de contaminação, porque as pessoas saíam para trabalhar. E é uma coisa que eu noto que é, pelos boletins diários que tem aqui, que é, aqui tem 21 mortes só, né? São 21 pessoas que morreram, mas, comparado a São Paulo, não tem nem cabimento de comparação. Há pessoas contaminadas, tem 1.900 pessoas contaminadas, mais de 70% já recuperadas, né? Então, você tem uma situação sob controle, mas, a contaminação diária, se você ler os boletins da prefeitura, lamentavelmente, 60% são mulheres. As mulheres estão sendo infectadas e estão sendo isoladas. Dessas pessoas contaminadas, você tem crianças de um ano até pessoas com 80 anos. Então, você vê que são camadas populares que estão sendo infectadas por essa política de tentar abrir, tentar romper, porque as pessoas precisam fazer, precisam trabalhar, é óbvio, isso aí ninguém discute, mas, com toda a seriedade do governo municipal em conter, mesmo assim, você tem uma contaminação bastante séria. agora, o que se olha daqui para a Argentina, por exemplo, que o Paraguai, você fala, não, o Paraguai está fechado, não tem. A Argentina tem uma política criteriosa com relação ao isolamento. Não pode abrir, não vai abrir, não abre. E você tem vários trechos da fronteira que são fronteira seca, também não está abrindo, então, estão mantendo policiamento para evitar. Agora, tudo isso, você repara o seguinte, tanto o Paraguai, que é um governo neoliberal, quanto um governo progressista, como os peronistas do Fernandes e Cristina Kirchner, ambos têm uma preocupação com a pandemia. E ambos têm como inimigo a insanidade delinquente dos bolsonaristas aqui no Brasil. E vendo como o Brasil é contagioso, literalmente, é um país que está hoje contagioso e está contagiando as pessoas no sentido negativo da expressão. Então, isso é muito sério, muito preocupante. Só para terminar, Adriano, Zara, Donato e Célia, eu queria indicar para as pessoas que estão nos assistindo, assistir um filme do Michael Moore, cineasta americano, que ele fez um filme chamado SICO, S-I-C-K-O, que é de SIC, de doente, ele faz um filme sobre as pessoas que foram causados prejuízo com a sua saúde, com a explosão das torres gêmeas. e eles não tinham tratamento pelos convênios de saúde, porque lá não tem sistema de saúde, porque o Barack Obama tentou fazer o chamado Obama Carey e não conseguiu, está sendo o tempo inteiro boicotado. E o seguro-saúde não cobriu a cura daqueles problemas, principalmente pulmonares e tal, neurológicos, e ele vai, discute, depois ele vai para o Canadá e mostra que lá tem um sistema de saúde na Inglaterra e depois ele vai para Cuba. E ele faz uma demonstração de como é o sistema cubano. Os médicos cubanos que atendem aquele grupo, que eram bombeiros, enfermeiros que atenderam as torres gêmeas, e as pessoas tinham 10, 15 remédios. E o médico cubano olha, examina e depois fala assim, olha, desses 10, 15 remédios aqui, você só precisa tomar um. porque este anula este, que anula o outro, que anula o outro, que anula o outro. Então, se você tomar um desses remédios, você se cura. Aí, uma senhora fala assim, será que eu posso confiar? Ela falou, ele falou assim, eu sou médico, pode confiar, é isso, você está sendo contaminada pela indústria de venda de remédios. Está sendo envenenada. Envenenada, exatamente, Isara. pega uma pilha de caixas de remédio e diz, está aqui. Aí, ela fala assim, quanto é? Ela fala assim, não é, eu sou preocupado com a sua saúde, não em vender remédio. Isso daí, aqui não existe. Aqui, a gente dá o remédio para curar, não é para vender. Então, o filme mostra essa coisa linda, generosa, que é a medicina socialista cubana, notadamente, e mostra como são os médicos cubanos. Esses médicos que a Célia está falando, esses médicos que foram lá para a África para o ebola ou para o terremoto no Haiti ou para onde quer que seja, e foram disponíveis generosamente para a humanidade. Eles olham para o ser humano, eles não olham nem para os governos fascistas. E se você olha o ódio que essa gente de direita tem com os cubanos, aqui no Brasil, eles foram expulsos com o golpe de 64. No Chile, a embaixada cubana foi metralhada. Aqui, uma equipe, uma comissão de negociação comercial chinesa foi presa e torturada no Rio de Janeiro. Você lembra disso, Adriano? Então, assim, são crimes que cometem por quê? Porque são pessoas de países socialistas. O ódio que essa gente tem aos socialistas e comunistas é absolutamente ligado com esse ódio ao pobre que eles têm. Eles não querem que o pobre se cure, querem que o pobre seja dependente dos remédios que eles vendem. Essa coisa é triste ver uma pessoa que ocupa a presidência da República ficar como garoto propagando com os remédios da EMS ali. Olha, tome o calor aqui, não olha, não sei o quê. É deprimente. Deprimente. Principalmente porque a EMS parece que tem como sócio lá nos Estados Unidos o outro delinquente que é o Donald Trump. Que a gente está vendo. Estão fazendo negócio. Estão fazendo negócio. É uma coisa triste de ver que eles não estão preocupados com a saúde. Estão preocupados com o negócio. então eu acho que assim, se puder ver esse filme Cico do Michael Moore é espetacular para ver tudo isso que eu estou indicando aqui se for possível. Obrigado e boa noite. Obrigado. Doutora Célia, para suas conclusões. Então, eu vou aproveitar o gancho do Ivan e falar uma coisa que eu acho que é bem interessante em relação à pandemia. Quando a gente fala a forma mais eficaz de comparar os países é pelas mortes. Primeiro, porque morte é difícil de esconder e, enfim, todo o nosso sistema epidemiológico para avaliação e acompanhamento tanto dessa epidemia como de outro problema tem um cuidado muito grande com o dado de óbito, né? Porque quando a gente fala na COVID e fala em casos, vai ter mais casos o país que testar mais. tá certo? Então, a nossa... Vocês devem ter visto recentemente que uma pesquisa nacional que está sendo feita coordenada por um brilhante epidemiologista de Pelotas o César Víctora que também é da minha geração e ele... Essa pesquisa mostrou que para cada caso hoje que nós temos a gente tem que multiplicar por oito porque a gente não testa toda a população e sete em cada oito pessoas tiveram a doença e agora essa pesquisa pode mostrar que eles tiveram porque não tiveram sintomas graves e não foram testados. Então, assim, quando a gente pega teste é bobagem comparar países mas quando a gente pega a morte é o acertado. E uma coisa que eu faço toda semana que aproveito para mostrar é o dado é um coeficiente que a gente usa na epidemiologia que é a quantidade de mortes por 100 mil habitantes não é quantidade de morte em cada país. Se eu tenho um país muito populoso como a China eu poderia ter muito mais mortes do que um país pequenininho mas é só por causa da desproporção populacional então esse coeficiente é coeficiente de mortalidade por cada 100 mil habitantes então entrando no que o Ivan vinha falando da situação dos nossos irmãos aqui no sul a gente tem olha vamos pegar o Brasil para comparar com todo mundo o nosso coeficiente de mortalidade ele está em ai Jesus agora eu não vou enxergar meu peraí que eu tenho que enxergar o meu meu dado ele está em olha o do Brasil está em 38.1 ou seja para cada 100 mil brasileiros 38 estão morrendo com a Covid como é que estão nossos vizinhos nossos irmãos a Argentina que ele citou está 5,4 5,4 de 38 faço as contas é quase 8 vezes menor um outro país vizinho que se citou também Ivan Uruguai é um no Uruguai só morre uma pessoa por 100 mil habitantes agora vamos mais os vizinhos não estão perto mas que são assim nossos irmãos Cuba 0,8 na cada 100 mil um país que ninguém fala nele só para falar quando fala fala mal e olha me perdoem os nossos companheiros até vários nossos de esquerda ainda colocam uma questão com a Venezuela a Venezuela tem 0,4 100 mil e isso porque os venezuelanos dos arredores inclusive do Brasil da Colômbia do Peru estão voltando para lá porque eles não têm assistência nesses países e eles aumentaram muito a Venezuela passou um mês com 10 óbitos até começar a voltar os venezuelanos a Venezuela tem quase 5 milhões de venezuelanos que estavam fora e voltaram agora em uma quantidade enorme não sei dizer qual bom só para completar meu gráfico quem está melhor ainda que todos esses é a China que tem 0,3 por 100 mil que alguns ainda falam também que a China não é mais comunista fica essa coisa toda e finalmente os países que tem 0 que é o Vietnã e a Coreia do Norte esses são de tirar o chapéu a medida principal deles foi fechar o aeroporto e colocar todo mundo que estava chegando 15 dias de quarentena num hotel olha se a gente fizesse minimamente isso porque nós entramos aqui pelos aeroportos chegou aqui pelo aeroporto por curiosidade e os Estados Unidos então aí por 100 mil chegamos lá os Estados Unidos tem 42,7 por 100 mil 42 ele nós não estamos muito longe nós estamos logo abaixo dos Estados Unidos infelizmente países como Chile estão estamos falando de proporção se a gente falar das mortes dos Estados Unidos é o campeão dos campeões 140 mil mortes isso é 23% das mortes do planeta e o Brasil também tem 13% das mortes do planeta então eles são bem campeões aí de número total de mortes agora nessa proporção que eu estou falando ainda pior que os Estados Unidos está o Chile que está com 45 a Itália infelizmente chegou a 58 a Espanha chegou a 60 e o campeão geral do mundo é o Reino Unido com quase 70 68,8 quase 70 mortes por 100 mil então gente só para então para concluir que nós fechamos aqui essa oportunidade de estar com vocês que eu agradeço mais uma vez a gente vê que os países campeões do mundo são os países onde tem governos sérios a Nova Zelândia também fez um bom trabalho ela tem 0,5 por por 100 mil mas a Rússia também fez um bom trabalho todo mundo fica falando que a Rússia está igual o Trump a Rússia não ela tem só 8,7 por não sei o Brasil tem 40 tem 38 portanto eu não sei quantas vezes o Brasil está pior que a Rússia a Rússia está melhor que Portugal melhor que Irã melhor que Equador melhor que o Brasil melhor que os Estados Unidos que o Chile então assim são esses países que tem um sistema de saúde público e gratuito que tem governos sérios e comprometidos com a população governos a maior parte deles de esquerda populares e socialistas que estão dominando a pandemia então vai ser bem vergonhoso e esses países ainda vão ser campeões em vacina a China provavelmente vai ter uma das tantas vacinas que ela está testando aprovada e já disse que vai dividir com o mundo vai ser mais um exemplo do que é compromisso solidário fraterno e não o uso da saúde da indústria de vacina da indústria de remédio para lucro então é isso muito bem Célia a gente podia ficar aqui horas conversando mas a gente sabe que existem outros compromissos por parte de vocês também da gente a gente vive nesse mundo de lives agora uma atrás da outra queria agradecer muito a sua contribuição e queria agradecer aqui com um abraço que chegou aqui tem vários cumprimentos mas o Geraldo Juncal Gera Juncal um abraço a todos em especial a Célia com quem tive o prazer de trabalhar em Embu das Artes está te mandando um abraço que saudade Gera um abraço então com o abraço dele a gente também se solidariza com esse abraço é o nosso abraço também a Célia ao Ivan muito obrigado obrigado Adriano obrigado Zaratini amanhã a gente vai estar aqui com o Daniel Cara discutindo o Fundeb Daniel Cara é do Movimento Nacional pela Educação discutindo essa grande vitória do Fundeb que tem que ser confirmada no Senado mas parece estar bem encaminhado mas essa derrota do Bolsonaro que agora ele quer transformar em vitória ele está dizendo que ele sabotou até o último momento agora ele está dizendo que ele que aprovou mas enfim amanhã a gente discute esse tema às 18 horas como sempre muito obrigado Célia muito obrigado Ivan abraço Zaratini abraço Adriano principalmente a todos que nos acompanharam nessa live aqui amanhã tem mais às 18 horas cuidem-se cuidem-se que a gente precisa de cada um de vocês na luta grande abraço grande abraço a todos obrigado doutora Célia obrigado Ivan muita proteção para todos muita saúde cuidamos mesmo de cada um de vocês